Eu sou um cara de negócio, eu faço dinheiro. Heróis, heróis, heróis. Toma, toma vitamina C, pra não ficar doente e falar com o NB. Toma, toma vitamina C, pra não ficar doente e falar com o NB. Fica tranquilo, isso daí tem que acabar. Nós fechamos o Supremo, ninguém mais vai se explicar. Heróis, heróis, heróis.